A Tua Graça Me satisfaz, Tua presença restaura a paz A Tua Graça Me satisfaz, Tua presença restaura a paz A Tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta Por isso eu Te louvo, Tu és o meu Deus Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor Eu Te exalto, eu me entrego em Tuas mãos Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a Ti Por isso eu Te louvo, Tu és o meu Deus A Tua Graça Me satisfaz Tua presença Restaura a paz A Tua Graça Me satisfaz Tua presença Restaura a paz A Tua Graça A Tua Graça A Tua Graça Me sustenta, és meu refúgio na tormenta Por isso eu Te louvo, Tu és o meu Deus Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor Eu Te exalto Eu Te exalto, eu me entrego em Tuas mãos Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a Ti Por isso eu Te louvo, Tu és o meu Deus Rei dos Reis Rei dos Reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor Eu Te exalto, eu me entrego em Tuas mãos Rei dos Reis, Criador, não há outro igual a Ti Por isso eu Te louvo, Tu és o meu Deus 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 Que és o meu Deus Te exalto Tu és o meu Deus Obrigado.